Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas se eu ando, eu posso adeusar Por outro, sua alma eu venho Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Se o mundo te fizer, eu caí O ouro eu consigo só admirar Mas se olhando eu posso adeusar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui o que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor E reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não dotou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor, você é precioso Mas raro que o mundo puro de fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te pisar, cair Você é o feliz E reflete a imagem do Senhor Só no seu valor, ainda não amou Você é precioso Mas raro que o mundo puro de fim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Você é raridade Você é raridade Você é raridade Tua palavra trouxe salvação O discernimento Os meus pés O meu coração Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Meu currículo é de campeão Reino dos Gs Na palavra estou de fé E na palavra é minha fé E na palavra é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura usei E com muita precisão Oh, 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 oh Me defendi E ataquei Solta a tua voz Com a mente protegida Com a mente protegida estou Segurando a espada na mão Meu currículo é de campeão Meu currículo é de campeão Reino dos Gs Na palavra estou de fé Na palavra é minha fé No dia mau Senhor No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura usei E com muita precisão Oh, 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 oh Me defendi E ataquei Igreja De quem é a vitória Eu tenho capacete da salvação Eu tenho capacete da salvação A coraça da justiça no meu coração A coraça da justiça no meu coração Guardei os pés E tome o evangelho Eu já tenho a minha mão Espada, escudo, estou pronto pra lutar Defesa, ataque, não posso vacilar A coraça do inferno nunca prevalecerá Toda a igreja que não para de orar Oh, 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 oh Me defende os reis Na palavra estou de fé Na palavra é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura usei Tua armadura usei E com muita precisão Oh, oh, oh Me defende Rei dos reis Na palavra estou de fé Na palavra estou de fé Na palavra é minha fé No dia mau Senhor Te adorei Te busquei Quando li Efésios 6 Tua armadura usei E com muita precisão Oh, oh, oh Me defende E com muita precisão Eu estou de fé O Exército vai ser muito diferente O Exército de Deus Marcha na frente Oh, 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 oh O vento da aflição Quero apagar a chão Da minha indoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso e não sabe E acalma a tempestade Que agita o meu coração Pescadores de alma, cante Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as andas Minha fé, não deixe as andas Minha fé diminui Perdoa se vencer Queimei esse silêncio Não deixe as andas Mas eu sinto o cheiro do Senhor Viver na superfície Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai não tragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a falsidade Se for em tua presença Só venço o inferno Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração 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 Glória a Deus 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 Estou Glória a Deus 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 Glória a Deus